NP size para tudo, só beat do submundo O NP-C size, passando de Glock, deixar piranha molhada Passando de Glock, deixar piranha molhada Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Ele tá mole, ligueu um pintinho, mas tudo tá tudo, ele vira um pintão Vai, vai, bota na boca, mulher, brinca com o garota Vai, 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 bota na boca, mulher, brinca com o garota Vai, vai, bota na boca, mulher, brinca com o garota Vai, vai, bota na boca, mulher, brinca com o garota Vai, 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 bota na boca, mulher, brinca com o garota Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara NP size para tudo, só beat do submundo Só beat do submundo É duas opções Se quiser toca tosse Se quiser toca chiqueira Ele pensou de lançar mais um Caralho, filho da puta Caralho Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara Louca pra tomar botada, louca pra sentar na vara